Oi gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira e eu tô saindo lá pra casa da minha mãe, novidade, né? Eu sempre saio lá pra casa da minha mãe. Hoje eu vou almoçar lá, eu tô levando um peixe pra ela fazer, porque eu nunca fiz esse peixe, eu vou olhar como é que ela vai fazer. É um peixe castanho, vocês já ouviram falar? Eu nunca vi esse peixe não na minha vida. Então, ela disse que eu levasse pra lá, então eu vou levar. Vou mostrar lá pra vocês alguma coisa. São 11h10 da manhã, eu tô saindo atrasada inclusive, porque eu demorei fazendo as coisas aqui. Mas enfim, já dei banho na Rafaela, vou arrumar ela lá agora e vou descer desse jeito mesmo. E quando chegar lá eu vou lavar meu cabelo, vou ver se eu faço minha sobrancelha, alguma coisa assim desse tipo. Tá bom? Ai, já cheguei, já estão aqui atacando o peixe. Lavando, limpando pra preparar. Agora ali são duas, vai dar 2h10, eu ainda não fiz nada, tô aqui sentada, a gente tá falada. Um sono, o tempo tá um pouco frio, um pouco não, tá bem frio. Parece que tá sol, né? A claridade ali, mas não tá não. E a Eló tá aqui vendo desenho, ligou agora. A Rafaela com a vovó. E eu quero criar coragem pra ir tomar um banho e lavar o cabelo, mas tá muito ruim, no frio, água gelada. Consegui, consegui laver o cabelo, ó. Bem lavadinho. Tô pensando em alisar o cabelo de novo, mas não sei o que que eu faço, se eu aliso ou não aliso. Porque não tenho sentido muita praticidade, mas depois eu converso com vocês sobre isso. Agora eu vou tentar, ó, ver se eu consigo dar um jeito nisso aqui, ó. Faz muito tempo que eu tô querendo dar um jeito, mas eu não sei fazer, vai ficar... Sempre fica horroroso. Da última vez ficou... Tirei um pedaço assim, ficou um risco no meio. Aí fiquei esperando crescer, mas não deu certo. Porque cresceu muito igual agora e eu não sei o que fazer, porque... Não consigo fazer. Tia, vou ter que mandar fazer mesmo. Depois eu vou ver já alguém que faz. E... Porque eu tô com medo de fazer esse negócio. Eu vim aqui pro quintal pra conversar um pouquinho com vocês. Sobre o que eu tava falando do meu cabelo. De alisar o cabelo. Porque... É o que eu tô pensando mesmo. Queria saber o que vocês acham. Eu sinto vontade às vezes e às vezes não. Porque... Eu queria saber se vocês já passaram por isso. Alguém já passou por isso, sabe? É porque... Não assim que eu vá tomar a minha decisão baseada na maioria. Não. Mas eu queria ver o que vocês têm a dizer, sabe? Os motivos, os prós e contras. Porque... O meu cabelo, ele tá natural. É... Pra quem não sabe, pra quem chegou agora no canal... Ai, gente, tô toda... Toda horrorosa no vídeo. Mas... É a vida. Pra quem chegou agora no canal... Eu passei... Um ano... Acho que foi um ano. Ou mais de um ano, um ano e meio, não sei. Eu passei bastante tempo em transição. Eu usava sempre progressivo. Meu cabelo era sempre liso. E ele era enorme. Ele era na cintura. Às vezes até mais. Maior do que na cintura. E... Sempre eu fiquei com o cabelo assim. Sempre, sempre, sempre. Quer dizer, né? Desde a adolescência, assim... Nos 13, 14 anos... Que aconteceu isso. Que eu dei o primeiro alisamento. Que era relaxamento, né? Fiquei dependente da química. E fiquei sempre alisando, alisando, alisando. E aí eu passei essa transição. Essa fase de transição. E fiz o grande coste. Que é chamado Big Shop, né? Que todo mundo chama. E eu gravei aqui também pro canal. Vou deixar o vídeo na descrição. Se você ainda não viu. Eu cortando meu cabelo. Eu gravei. E fiquei... E tirei toda a química. Fiquei livre da química. Fiquei com meu cabelo natural. E aí o cabelo foi crescendo. Só que eu comecei a ter um problema chamado Scab Ré. Que é quando é o cabelo que cresce depois da química. Que ainda não é o seu cabelo natural. O seu cabelo normal mesmo. Porque a química, ela agride o cabelo. E é aquele que tá pra nascer também, né? Então, o próximo cabelo que nasce depois da química. Ele tem umas partes... Umas partes danificadas, sabe? Então, eu fiquei com esse problema em várias partes do cabelo. Só que aí deixei crescer mais. E fui cortando essas partezinhas e tal. E meu cabelo tava ficando já bem encaixado. E quando ele começa a ficar bem encaixado, normal... Eu vejo como ele é. O meu cabelo, eu me lembro que desde criança, assim... Antes de eu alisar, eu me lembro bem que ele sempre teve várias texturas. E ele continua do mesmo jeito. Embaixo, se eu não te dar pra mostrar pra vocês... É... Ele é assim, ó. Ele não cacheia de jeito nenhum. Ele sempre foi assim. Eu, às vezes, tento fazer assim, sabe? O dedo liso. Mas ele não fica. Ele tá um pouco úmido ainda. Mas mesmo quando ele tá totalmente seco, ele fica assim. Ele fica com aquele aspecto de cabelo que parece que tem química. Parece que tem progressiva. E porque o meu cabelo é um cabelo grosso. O fio grosso. Então, você olha essas partes que são lisinhas. E parece que ele tem química, sabe? Mas não foi alisado. Sempre foi assim. E aí tem o meio do meu cabelo, que é um meio termo. Ele é um meio que ondulado. Eu não sei dizer bem. E tem essa parte de cima, que também tem umas partes onduladas. Mas se eu... Ele em si nunca cheia, nunca cheia. Se eu só finalizar assim, ele é assim, ó. Essa parte de cima, ela é que tem... Forma mais uns cachinhos nas pontas, tá vendo? E a raiz é bem crespo. Esse buraco aqui, gente, é porque caiu. Tive uma queda grande de cabelo por causa do pós-parto, né? Aí ficou um buraco. Na raiz, ele, ó. Tá vendo que ele é bem crespo? Ele nasce bem crespo. Aí aqui ele vai cacheando mais. Enfim, ele é todo um misto. Ele tem umas partes mais lises, mais cacheadas. Outras partes mais crespas. Crespas, na raiz. Então, ele sempre foi um cabelo difícil de lidar. Ele não é um cabelo tipo que você chega no seu cabelo natural e você vai encontrar um método normal pra cuidar dele e pronto. A forma de eu cuidar dessa parte aqui é uma. Deu cuidar do meio é outra. Deu cuidar da raiz é outra. A forma de eu cuidar dessa parte de cima é outra. Então, é assim, gente. É complicado. Tem creme de pentear que fica lindo nessa parte de baixo, mas na parte de cima não fica bom. E vice-versa. Então, eu tenho muito trabalho pra deixar o cabelo todo bonito. Sabe como é que é? É muito complicado. E pra mim, que eu tô numa rotina bem cansativa. Bem cansativa mesmo. Bem corrida. Fica muito difícil pra eu parar pra estar cuidando do cabelo. Aí o que que acontece? Isso afeta diretamente a minha autoestima. Porque eu tô sempre descabelada. Ou com o cabelo assim, ó. Preso pra trás com essa testa pequena, né? Preso naquele dia que eu apareço no vlog. Com o cabelo amarrado. E feio, horrorosa. E aí eu me sinto com vontade de cuidar de pele, de nada. Porque eu vou lá, já tô horrorosa mesmo. O cabelo já tá feio mesmo. Então, vamos ficar assim mesmo. E tô a maior parte do tempo assim. Sabe? Aí é por isso que eu tenho vontade de realizar. Porque é mais prático, né? Tá sempre lisinho. E você soltou e ficou bom. E sai na rua e tá tudo bem. Não precisa passar duas horas finalizando o cabelo pra sair. E esperar secar. Sabe como é que é? Eu não sei o que eu faço. Mas também, ao mesmo tempo, eu fico pensando... No todo o processo que eu passei de transição. Tudo que eu sofri pra ter o meu cabelo de volta. Ah, eu esqueci de falar também que eu dei Botox. Quando eu tava com 39 semanas de gestação da Rafaela. Então, já faz mais de 7 meses. Mais. Mas 8 meses já. 8 meses e pouco. Porque foi antes dela nascer e ela tá com 7. Mas no começo do mês que ela completa 8. No caso, foi uns 15 dias antes dela nascer. Que ela nasceu de 42 semanas, praticamente. 41 semanas e 6 dias. Então, quando eu completei 39. Ou ainda ia completar. Eu dei o Botox. E o Botox, ele só... Abriu, assim. Eu mostrei o resultado pra vocês no vídeo. E não ficou diferente de como ele era. Sabe? Ele só ficou mais brilhoso. E... Eu não vi diferença nessa questão de textura. Ele ficou da mesma forma. Embaixo, liso. Aqui, cacheado. Aqui, crespo. Sabe? Ele só ficou com o aspecto mais hidratado. Tem gente que fala... Ah, Botox tem química. Tem química. Eu acredito que tudo tem química. Tudo que a gente coloca que muda um pouco a textura do cabelo tem química. Porém, eu não vi diferença, assim, muito grande no meu cabelo. Ficou mais brilhoso. Mas não posso dizer que eu alisei. Então, por isso que eu não conto com um alisamento. Então, hoje, oito meses depois, meu cabelo, ele tá igual eu tava, sabe? Só tá maior, né? Então, ele tá bem natural. E aí, eu gosto dele, assim. Eu gosto também desse aspecto aqui dele. Gosto muito. Mas aí, eu penso. Se eu tivesse todos os dias o tempo que eu tive hoje, ok. Mas isso não é a minha realidade. Então, não sei o que que eu faço. Falem aí, meus amigos e minhas amigas. Essa é uma coisa doida, né? Eu sei. Falei demais? Falei. O vídeo vai ser só isso? Vai. Mas eu preciso de vocês. Vocês me ajudem. Por favor. Comentem aí, tá certo? Um beijo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Não vou gravar mais nada hoje. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Não... Eu tô tentando enviar vídeos menores. Vocês estão percebendo, né? Então, tchau. Até amanhã.